Shalom Haveri, que significa a paz, amigos, eu quero ensinar para cada um de vocês como verbalizar o termo Espírito Santo no idioma hebraico e no idioma do grego koiné. É importante ressaltar que o termo, a palavra, o vocábulo Espírito Santo aparece apenas 13 vezes na Bíblia hebraica, em Salmos 51, verso 11 e duas vezes em Isaías 63, verso 10 e verso 11. Iremos ler na Bíblia hebraica como aparece a expressão Espírito Santo, ok? Vamos começar pelo livro de Salmos 51, verso 11. Olha só o que está escrito, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. No hebraico, no hebraico, Salmos 51, verso 11. Irei aumentar aqui a tela para vocês verem. Pronto. A expressão Espírito Santo está assim no hebraico, verua kadeshorah, kadeshorah, verua kadeshorah. É assim que está escrito no hebraico, se verua kadeshorah, ok? A outra expressão está escrita em Isaías, capítulo 63, verso 10. Vamos ver como é que está escrito no hebraico. O termo Espírito Santo. Olha só o que diz aqui, no verso 10. Eles, porém, se rebelaram e constristaram o seu santo Espírito. No hebraico está escrito dessa forma. Orua kadeshorah, no hebraico. Já no verso 11. Olha só o que diz. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo, onde está aquele que vos fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs, no meio deles, o seu santo Espírito. Olha só como está no hebraico. Orua kadeshorah. Orua kadeshorah. Ok? Só que é importante argumentar que o termo Espírito Santo também pode ser verbalizado, pronunciado no hebraico ruach kodesh. Ruach kodesh. Qual a diferença? A diferença é que aqui é Espírito Santidade. Espírito Santidade, ou Espírito de Santidade. Certo? Agora, Ruach kodesh. É Espírito Santo. Agora vamos ver. No grego. Eu procurei de manhã e não encontrei. No grego coiné. Não sei se tem que ver o mais atual. João. João capítulo 14. Versículo... É que é 36. De número 26. Olha só o que está escrito. Mais o ajudador. O Espírito Santo. No grego. Coiné. Está escrito assim. Rode paracretos. Pneuma. Agora, pneuma. Tó. Rágio. Esse aqui, pneuma. Tó. Rágio. Traduzindo. De forma direta, é Espírito. O Santo. Pneuma. Tó. Rágio. Espírito. O Santo. Que pode ser traduzido por Espírito Santo. Que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Jesus. E não se esqueçam de inscrever-se. No meu canal do Youtube. Graça e Conhecimento. Ative o sininho. O sininho para que vocês podem receber as informações dos meus próximos vídeos. Ok?